...daquele garoto para esse profissional que está aqui na frente hoje. Bom, eu acho que é a maturidade, porque eu sempre gostei muito de jogar, de participar, mas quando a gente é mais novo a gente não tem esse time ainda da hora certa, daquilo que fazer, então acho que agora com mais equilíbrio, com mais vivência, poder jogar um outro campeonato lá na Europa, tu joga com jogadores da África, de todos os países lá, então tu pega jogadores com culturas diferentes, então treinadores, então isso foi muito importante, acrescentou muito na minha vida, eu fiquei 17 anos no Inter e as vezes que eu saí foi só por empréstimo, então foi a primeira vez que eu me desliguei do Internacional, fiquei dois anos lá em Portugal e eu acredito que isso acrescenta ainda mais a minha bagagem e ainda eu quero continuar crescendo, acho que eu vim para o clube certo, o clube da grandeza do Fulminense e eu vim para contribuir, para dar o meu máximo, para colocar o meu logo na vida.